Boas, hoje é 31 de agosto de 2024 e hoje é conhecido aqui no Brasil que a rede X saiu fora do ar, não está funcionando devido a um ordenamento de um juiz aqui do Brasil, isso acontece aqui, não sei nos seus países aí, mas acontece aqui e ele não funciona mais, a gente sabe que tecnicamente é impossível os caras controlarem isso, o juiz não entende isso porque não estudou nada disso daqui e quer só delegar coisas das quais eles desconhecem, mas faz de conta que eles sabem, e hoje nós sabemos aqui que o X não está funcionando, está vendo a barrinha aqui, a progress bar aqui, a progress indicator aqui, ele não funciona mais, hoje devido a esse bloqueio aí, então não vai ter o que fazer, aqui se eu for acessar direto não tem o que fazer, não funciona, entretanto nós falamos, o pessoal fala muito de VPN, VPN nada mais é, nada menos do que um outro computador, que está alguns computadores, uma rede que vai sair por uma outra rota para fora, para algum outro servidor e tudo mais, é uma rede, e aí o seu tráfego vai rotear por aquela outra rede, e nós temos uma alternativa que eu acho que é a melhor, que é a rede Tor, tem vários softwares que você pode usar para acessar a rede Tor, desenvolvida pelos desenvolvedores da comunidade que dá suporte a rede Tor, que é uma rede aberta, qualquer um pode participar, e você pode colocar no seu computador, e ele faz parte dessa rede Tor, aí ele se conecta, e aí ele vai fazer parte desse nó, e todo mundo vai poder rotear, o seu micro também vai participar daquilo lá, e é isso, a rede Tor é isso, basicamente, então você tem aqui um software que eu acho que é feita pela própria desenvolvedores da rede Tor, é o Warbot, tem vários softwares, esse é um deles, geralmente a rede Tor você vai ver uma cebolinha aqui, uma onion, que eles chamam, então geralmente são esses ícones assim, então esse Warbot é bem legal, eles usam o termo VPN, que iniciaram a VPN, outros usam iniciar a Red Tor, acho que para popularizar para um público de massa que só entende o que é VPN, mas não entende o que é vereditório, eles colocaram VPN, então ó, você clica aqui, é bem tranquilinho, você se conecta, esse daqui ele está se conectando nessa rede anônima, vamos dizer assim, onde tem pessoas comuns que estão participando, né, que estão disponibilizando sua rede lá, pronto, a partir desse momento ele disponibilizou para você. Tudo bem que você pode cair até numa rede aqui do Brasil, e também de algum computador aqui no Brasil e também não ter acesso, mas é difícil, eu acho que ele gerencia de tal forma para você sair por uma outra rede. Eu sempre peguei de outros lugares, da Ucrânia, Rússia, IP da Rússia, uma série de outros lugares ao redor do planeta. Então aqui você pode escolher os aplicativos, aqui ele está para todos os dispositivos, ó, todos os aplicativos do dispositivo, você seleciona qualquer, Brave não faz sentido, porque o Brave já tem uma VPN dele, WhatsApp, X, e todos os outros aqui que você pode marcar. Eu vou marcar aqui o X, tem que salvar, ó, salva, pronto. Já está roteando tudo que é do X para lá. Então vamos ver se funcionou. Opa! Aqui, ó, eita! Os caras começaram a marretar, né? Olha só, funcionou, ó. Aqui. Aí, vamos ver, vamos ver ali, ó, opa! Ah, é, o cara está nervoso, né? Eu acho que, sei lá. Aqui, ó. Tem bastante coisa aqui, ó. Então o X está de volta aqui, ó. Esse daqui é um intuito, na verdade, é para você que quer usar uma outra rede. Tenta não usar a VPN, tenta usar a rede Tor, né? Tudo é inseguro, né? Saiu do seu computador aí, é inseguro. Mas dos inseguros, pelo menos o mais, o que é mais anônimo, né? Então é isso aí. Boa! É isso aí. É um vídeo rápido só para mostrar como você... Ficar de volta aí a vida, se você quiser, entra na rede X. Tem muita notícia, tem bastante... Eu não uso muito, uso um pouco, mas eu uso só para postar os vídeos daqui, do canal, né? Então eu posto os vídeos aqui do canal e interajo mais com a... Tem muita coisa de MSX que eu acesso aqui. Então, geralmente eu reposto, né? Muitas coisas de MSX e tecnologia lá. Então eu estava usando mais para isso aí mesmo. Aí isso saiu, eu não estava conseguindo acessar, então bora aí. Isso aí. Boa!